Mequê, mequê, família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. PGR investiga a vice-governador do Guanzanorte por alegado desvio de combustível. Inspetor da Aniesa detidos por crimes de extorsão e corrupção ativa. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto um antequipério novo. É isto mesmo, né? A PGR investiga a vice-governador do Guanzanorte por alegado desvio de combustível. O vice-governador do Guanzanorte para os serviços de técnicos e infraestrutura Mendonça Luz está sob investigação da Procuradoria-Geral da República por alegado desvio de combustível destinado a geradores dos municípios da província privados e de energia elétrica. Fonte Angop. O fato foi relevado na segunda-feira, ainda latando pela Subprocuradoria-Geral da República no local, Maria Joaquina Matias Pedro, adiantando, não será ainda possível avançar a quantidade de combustível desviado nem o prejuízo causados ao Estado. De acordo com a Subprocuradora, o caso será brevemente transferido para a Direção Nacional de Investigação de Ação Penal, órgãos de incompetência para investigação, pessoas que gozam de Foro Especial da Justiça Angulana, como o caso do referido vice-governador. Mendonça Luz foi arrolado num processo que decorre na PGR desde 2020 que envolve a empresa Moenga Baquesa, acusada de suposto desvio de combustível fornecido pela Prodel para a iluminação de municípios sem energia elétrica da rede pública e apoio ao Programa de Prevenção e Combate à Covid-19 na província. A empresa gerida pela Maria Emília da Cunha e Bernardo Francisco, filha e cunhado do governante, também é acusada de apropriação indevida da instalação e equipamento, tratores, viaturas e máquinas do Instituto de Estrada de Angola, que é o INEA, que tem como diretor Mendonça Luz, que desde 2018 acumula o cargo de vice-governador para os serviços técnicos e infraestrutura. A magistrada do Ministério Público admitiu possibilidade de aumento do número de casos de crimes por corrupção e conexos, em função das denúncias que vão surgindo, salientou que em 2020 a PGR recebeu 45 denúncias de casos de peculatos de crimes conexos, tendo resultado na abertura de 44 processos de inquéritos e na Constituição de 20 arquidos. Entre arquidos constam três administradores municipais, dois artigos administradores municipais adjunto e 15 funcionários públicos, desde ex-diretores de escola e de gabinetes municipais, assim como chefes e secretaria de administração municipais. A esses arquidos foram aplicadas medidas de coação previstas na Lei das Medidas de Coação Pessoal em processo penal, exceto a prisão domiciliar por falta de condições para sua efetivação. As medidas de coação pessoal previstas, além da prisão domiciliar, são do termo de residência e identidade de previsão preventiva. Nesta última, a mais gravosa, um desses processos aguarda julgamento e dois serão submetidos ao tribunal nos próximos dias. É isso mesmo. E também, ainda o Clube Capa escreve aqui que, inspetores da ANIESA, detido por crimes de extorsão e corrupção ativa. Está a entender? É isso mesmo. O Serviço de Investigação Criminal, numa operação conjunta com a Inspeção-Geral do Turbalho, da Administração do Estado, deteve esta segunda-feira, 25 de janeiro, em Luanda, 12 inspetores da Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, a ANIESA, nomeadamente Maria Antônio Diogo Luiz e Marley Cláudio Mucanzo, por cometerem crimes de extorsão e corrupção ativa, tipificados nas leis em vigor. Fonte Clube Capa, os ex-ortonistas foram detidos em flagrante delito, quando efetuavam uma cobrança ilegal de R$ 280 mil Kwanza ao gerente de um estabelecimento que devenda a grosso de medicamentos denominado Lua Comércio Geral Limitada, localizado na Rua da Farmácia, no bairro Calemba 2, no município do Clamba, que acho, segundo apurou o Clube Capa, os inspectores em causa, Marley Cláudio Mucanzo e Maria Antônio Diogo Luiz, estavam devidamente credenciados e autorizados pela estrutura máxima da ANIESA a realizar serviço expressivo no município de Talatona por um período de 15 dias, mas optaram a realizar serviço expressivo no município de Talatona, mas optaram por desrespeitar a orientação dada para atormentar a direção daquele estabelecimento comercial. Mas antes, os inspectores do departamento da inspeção e fiscalização da ANIESA efetuaram uma vistoria aturada no referido estabelecimento, tendo constatado suposta irregularidade, obrigaram o comerciante a pagar uma quantia de 280 mil kwanza como formas de evitar uma multa pesada e consequente encerramento temporário do estabelecimento, revelou uma fonte do SIC. Em discordo com a exigência do inspeitor, o comerciante similou a concordar com a dupla. Enquanto estes esperavam pelos valores, a vítima acionou o 119 número de denúncias do IGAI, que prontamente compareceu no local da ocorrência e já acompanhada dos serviços de investigação criminal e procederam à detenção dos dois inspectores. De acordo com a mesma fonte, os detidos estavam a atuar de forma irregular, uma vez que foram orientados pela direção da ANIESA a atuar o município de Talatona, segundo a ordem da inspeção e fiscalização número 19 barra ANIESA 2021 emitida com a data de 25 de 2021 que os mesmos apresentaram quando da detenção. Não se sabe de concreto se os mesmos terão encontrado alguma irregularidade e omitiam no documento que pretendiam passar ao comerciante, mas o que ficou registrado é que a final da suposta visita, os dois inspectores efetuaram uma cobrança ilegal de 280 mil kwanza e foram surpreendidos pela mesma equipa do SIC e IGAI no momento em que recebiam sem menor pudor os valores. O Clube K soube que, após a detenção, os dois inspectores em prantes e lamentos foram conduzidos ao Departamento contra Crimes Econômicos de Serviços e Co-Investigação Criminal, cito no Quina X, para prestarem declarações necessárias. Depois da interrogação, os mesmos foram conduzidos nas celas do SIC Luanda, de realçar que, em dezembro, um ministro do Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, impulsou os membros da direção da Autoridade Nacional de Expensão, Economia e Segurança Alimentar, que é a Niesa, recém nomeados pelo chefe do Estado. No cumprimento de poderes, nem a delegados pelo Presidente da República, João Lourenço, o ministro do Estado impulsou então o diretor do INADEC, Diogene de Oliveira, para o cargo de inspetor-geral e Domingo Antônio Mucumbi e Cristiano Francisco, este último responde pelo Departamento de Inspeção e Fiscalização como um inspetor-geral adjunto. Criado através do Decreto Presencial nº 267, 20, de 16 de outubro, publicado a 14 de dezembro, a Niesa é o órgão encarregue da inspeção das atividades econômicas. Resulta da unificação dos serviços a fins anteriormente desenvolvidos pelos setores da indústria, comércio, turismo, ambiente, transporte, saúde, agricultura e pescas, fonte clube k.net. O vídeo de hoje foi esse, se vocês gostaram, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão a saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família neto, para aprender a chamar em bondos, todos cantarem, roubarem dinheiro, o clube continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, a sua própria opinião, que é muito importante, até o próximo vídeo, MSTV, ATV, chegue até você, ATV, que não bajou lá você, maniga.